Viver na Aldeia do Vale é uma experiência incrível e alguns imóveis potencializam essa experiência trazendo um cenário que vai muito além do conforto. Ele te leva numa viagem, numa viagem de sensações e experiências inesquecíveis e eu vou provar isso pra você agora. Tchau! Isso fica muito simples de mostrar quando nós conhecemos o sobrado Grand Valley pessoalmente. Ora, ele tem uma localização privilegiada dentro do condomínio, fundo de vale, ou seja, ocupa a última casa, final de rua, com uma vista definitiva pro lago, o que proporciona pra você uma incrível experiência com a natureza. Música 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 Além da localização, como meu amigo Flávio falou, outro ponto interessante e AAA deste empreendimento é o mix do projeto arquitetônico, juntando a madeira e o vidro, dando harmonização e iluminação natural para todos os ambientes da casa. Música Por mais que o nosso desejo é transmitir pra vocês tudo que nós temos aqui, é quase impossível mostrar o quão grandioso é o sobrado Grand Valley. Então, por isso, eu deixo o nosso convite pra você. Fale com um dos nossos Brokers Advisors e venha viver essa experiência pessoalmente. Música 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 Música